Música 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 Extrema alegria, né? 360 crianças do Transforma, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro Poder ver essas crianças tendo uma vivência em diversas modalidades Eu não tenho dúvidas de que esse é um dia que vai ficar na lembrança deles por muito tempo Música O Dia Olímpico é o momento que a gente lembra de tudo que tem importante no esporte É o momento de a gente tocar uma nova geração, fazer com que o esporte chegue até eles Um momento onde ele possa conhecer outras modalidades Eu acredito muito que nesse dia a gente faz um dia mundial falando só do esporte Música Música Tchau Tchau